Oi amiguinhos, tudo bem? Eu hoje vim aqui fazer um tour pelo meu estúdio. Vocês sempre me pedem pra mostrar onde é que eu gravo os vídeos de Baby Alive. Eu tenho outros canais além do canal de Baby Alive. O link fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tenho um canal de Barbie, tenho também um canal de All Generation e tenho o meu canal pessoal. Então eu tenho várias coisas aqui no meu estúdio que aqui eu faço de tudo. Não só gravo pro canal de Baby Alive, eu também gravo pro canal de Barbie e pros outros canais. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui no meu estúdio. Desde que você entra na porta até os cenários onde eu guardo os brinquedos e tudo mais. Então vamos lá. Aqui atrás de mim é a porta que dá acesso ao estúdio. É um quarto que eu tenho dentro da minha casa. Então eu vou mostrar pra vocês a visão de quando a gente entra. Olha só, eu estou aqui na porta. Aí logo que a gente entra, aqui na direita tem essa mesa. Que é a mesa que eu uso pra gravar os vídeos de Faça Você Mesmo. Tanto pro canal de Baby Alive quanto pro canal da Barbie. E quando eu não tô gravando eu tô usando como mesa mesmo pra fazer trabalhos no computador, anotações, essas coisas. Essa bancada grandona aqui é onde eu gravo os vídeos do canal All Generation, como as bonecas são grandes. Então eu uso esse cenário maior. E também é minha mesa de trabalho quando eu não tô gravando. Eu tiro todo o cenário e uso pra cortar papelão, pra montar as peças, montar casas de Barbie que eu faço também. Então no momento tá cheio de bagunça aí, ó. Porque eu tô com o material cortado aqui pra gravar o vídeo. Então fica tudo assim. Aqui na parte de baixo eu tenho um monte de caixas de papelão, papelão. Que eu uso, né, pra poder fazer os projetos. Que eu uso papelão e plástico adesivo em todos os meus projetos. Ali eu tenho plástico bolha e papel que é onde eu embalo as peças que eu vendo pra poder enviar pelo correio. Então fica tudo assim, arrumadinho, separado. Ali tem aquele potinho ali, é uma lixeirinha que tá com um extintor de incêndio dentro. Porque com tanto papelão eu fico com medo, né, de algum dia pode acontecer alguma coisa, pegar fogo. Então eu já deixo um extintor de incêndio bem aqui pertinho pra caso aconteça alguma coisa. Aí aqui, do lado esquerdo, tem aquele saco ali, que é o saco de lixo. Que eu vou juntando todos os papéis que eu uso. Eu deixo ele encher, aí quando ele tá cheio eu desço. Então sempre deixo um saco ali, uma vassoura, que eu tô sempre varrendo aqui o chão. Porque tá sempre sujo de papel, que eu trabalho com papelão, né, então suja muito. Aqui são papelões bem grandes, caixas de televisão, que eu uso pra fazer as casas. Então eu deixei elas todas aqui, que ocupam menos espaço. Essa bancada tá uma zona, que são coisas também que eu uso. Coisas pra limpar, régua, tesoura, canetinha, cola. Então tá tudo espalhado aqui. E dentro desse armário aqui tem um monte de tecido que eu uso. Aqui é feltro, ó. Várias cores de feltro que eu uso pra fazer os projetos. Aqui do lado tem mais papel. Ó, papelão, papel paraná, caixas. Olha só, quanto papelão. Porque eu também uso algumas dessas caixas pra enviar os produtos quando alguém compra alguma peça. Então, essa primeira parte é assim. Que eu dividi, né, esse estúdio em várias partes. Aí, passando aqui pra outra parte, começam as bancadas, que são os cenários. Onde eu monto alguns cenários. Esse cenário vocês já conhecem, que é a sala das Baby Alives. Ali tem a cozinha. Tá cheio de coisas aqui, porque eu tô separando pra gravar um vídeo. Então eu deixo tudo separadinho aqui em cima. A cozinha já fica montada. E aqui a sala também. Como vocês podem ver, eu uso papelão pra fazer os cenários. Eu forrei o papelão com papel contact, plástico adesivo, né. E prendi, ó. Eu prendo com clips pra segurar os papelões, as folhas, uma na outra. E monto esse cômodo aqui. Aí forro um tapete e boto os móveis. Assim que são feitos todos os cenários. Só que a cozinha aqui não, que eu colei direto na bancada e na parede. Aí aqui tem mais coisinhas. Papelão cortado. A caixa com todas as Barbies estão aqui. Tá todo mundo aqui dentro da caixa. Todas descabeladas. E tem o balança. E uma baguncinha básica aqui. Na parte de baixo tem as caixas com coisas pra gravar. Ali são coisas de Baby Alive. Comidinhas, moldes, panelinhas, pratos. Coisas de Natal, de festa. Então, coisas de Barbie. Então, é tudo etiquetado pra eu poder me achar mais fácil, né. As caixas com as massinhas também estão ali. Massinha, tinta. Aí fica tudo aqui de baixo. Tudo organizado em caixas. Tem mais uma caixa de papelão aqui perdida. Um ventilador velho que eu deixo aqui quando o ar-condicionado tá desligado. E esse cantinho aqui tem também a parte de cima. Onde eu boto várias caixinhas também. Tudo etiquetado. Ó, a etiquetinha de Baby Alive. Aí todo o material escolar tá aqui. As lancheiras. As mochilas e estojo. Aí ela tem coisa de festa junina. Halloween, Natal, Mini, Frozen. Então, fica tudo organizado em caixas dessa maneira. Aí aqui também tem as minhas luzes. São duas luzes que eu uso. Duas softbox pra poder gravar os vídeos. Pra ficar bem claro. Aqui eu tenho essa estante. Que é onde eu deixo as peças pra vender, né. Que são alguns móveis de Barbie que eu faço de papelão. Tem o cama com criado mudo. Tem o rack. Tem o sofá. Tem o cama. Então, eu deixo tudo aqui. Aí naquela caixa de baixo é a encomenda de clientes. Que tá aguardando o pagamento. E aqui tem o resto do cenário. O quarto, que tá todo bagunçado. Mas vocês podem ver que é da mesma maneira. É papelão, encapado. E eu prendo com clips pra poder segurar. Esse aqui é um pouco maior. Aí os móveis. Esse aqui foi o que eu ensinei a fazer no vídeo. Que é igual a esse. As camas estão aqui. Porque eu tinha tirado pra poder gravar. Aí agora eu botei ela aqui de volta. Tem algumas bonecas aqui em cima da cama. Tudo reunidas. Aqui tá uma zona. É onde fica o banheiro. Mas tá tudo misturado. Que eu ensinei a fazer o banheiro. Então, eu tirei as coisas pra um lado. Pra poder colocar os que eu tinha feito. Aí algumas coisas que eu usei em vídeos também. Tá tudo espalhado aqui. Que eu tenho que guardar ainda. Fica tudo bagunçado. Tudo essa zona. Aqui tem a casa da Barbie. Que eu fiz. Que é a casa que eu tô vendendo. Aí eu ensinei a fazer no meu canal de Barbie. E também tô vendendo essa agora. Que tá pronta. Essa casa é bem grandona. É toda mobiliada. Olha só. Tem uma varandinha. Ela é bem grande mesmo. Tem ali o banheiro. Aqui a área de leitura. O quarto da Barbie. Aí ele desce a escada. Vem pra sala. E aqui tem a cozinha. Aí aqui na parte de cima também tem caixas. Com coisas de mercadinho. Plantas. Luminárias. Cadeiras. Decorações. Bolsas. Malas. Material esportivo. Fantasia. Artigo de praia. Fica tudo assim. Tudo organizado. Roupa de cama. Travesseiro. Fica tudo organizado assim. Em caixas. Pra ficar mais fácil de eu poder achar. Quando eu for gravar. Aqui embaixo também tem mais gaveteiros. Onde eu guardo mais coisas. Coisas de artesanato. São nessas três aqui. Aí ali já tem coisas de Baby Alive. Roupão. Toalha. Uniformes. Roupas. Aqui tem mais roupas. Então fica tudo nas gavetas. Tipo essa gaveta aqui é só dos meninos. Aí cheia de roupinhas. Aqui são os pijamas. Todas as bonecas. Aí aqui. Tem biquínis. Tá vendo? É tudo organizado. Tudo separadinho. Olha. Tem muita roupa. É muita roupa de boneca. Ó. As bonecas maiores. Ficam nessas gavetas aqui. Separados. Aqui são os uniformes. Aqui são sacos com manta acrílica. Que eu uso para os vídeos. Então fica guardado aqui. Aqui do lado eu tenho os plásticos adesivos. Que eu uso nos vídeos. Olha quanto plástico. Eu uso demais. Então eu tenho estoque aqui, né? Para poder trabalhar. Vocês viram quanta coisa. Olha. É muita coisa para organizar. E se eu não tivesse colocado etiqueta em tudo. Nossa. Para eu ir me achar. Ia ser uma loucura. Agora eu vou passar para a outra parte. É a parte mais que de depósito mesmo. Onde eu guardo todas as peças. Tirando aqui. Essas coisas que ficam aqui nas gavetas. E nas caixas em cima. São coisas que eu uso o tempo todo. Então fica aqui. Porque é mais fácil de pegar. E tem as coisas que eu uso menos. Que ficam guardadas nesse depósito que eu fiz. Uma ampliação. Para poder ter onde guardar. Olha. Saindo aqui. Tem essa porta enorme. Que aqui era uma janela. Então eu ampliei para lá. E abri uma porta. Aí logo de frente. Fica a minha outra mesa de computador. Olha. Tem uma impressora. Aí tem um outro computador que eu uso também. Para trabalhar. Aí aqui nas gavetas ficam coisas de computador. Tinta. Papel. Então fica tudo organizado aqui. Com uma lixeirinha embaixo. Aqui tem os tripés. Que eu uso para gravar. Tem um gaveteiro aqui. Onde ficam embalagens plásticas. Aqui nesses dois gaveteiros. São todos os sapatos das bonecas. Olha. Aqui tem os chinelinhos. Aqui sandália. Aqui sapatilha. Botas. Aí aqui. São sapatinhos. Mais sapatos. Mais sapatos. E aqui são os crocs. Então ficam todos organizados nessas gavetas. Aqui tem tecido. Papel. Plástico. Que eu tenho que guardar. Aqui nessa arara. Eu deixo todas as roupas das bonecas. Olha só quanto vestido. Tem esses todos aqui. Aí depois tem mais esses aqui embaixo. E depois tem mais esses aqui embaixo. Aqui é o que fiz. Quase todos. Tem alguns aqui. Que vieram com a boneca. Tipo esse. Esse. Aí não fui eu que fiz. Mas a maioria. Foi eu que fiz mesmo. Que eu tenho máquina. E eu costuro. Aqui tem mais rolos de papel. Papel de presente. Rolo que eu uso para gravar. Para fazer alguma coisa. Cortiça. Aqui ficam os cenários. Como vocês podem ver. São várias placas de papelão. Com estampas diferentes. Eu encapei com plásticos diferentes. E eu vou só trocando os cenários. Olha. São vários. Então é uma maneira bem fácil de fazer os cenários. Aí aqui desse lado. Deixa eu vir para cá. Que fica mais fácil de mostrar. Deste lado aqui. Fica a minha máquina. Deixa eu acender a luz. Fica a minha máquina de costura. Nessa bancada. Aí tem um puff aqui onde eu sento. A máquina de costura. Ali ficam coisas de costura também. E algumas besteirinhas ali em cima. Aí aqui na parte de cima. Tem todas as minhas coisas de costura. Aviamentos. Linhas. Fitas. Botões. Lacinho. Florzinha. Então fica tudo também separadinho. Olha. E tudo etiquetado. Para eu poder saber o que que é. O que que tem em cada caixa dessa. E aqui em cima são caixas com tecidos. Aí. Ó. Tecido. Tecido. Aqui tecido estampado. Tecido liso. Aqui tem retalho. Tecido temático. Tecido infantil. Então fica tudo separado em caixas também para organizar. E virando para o lado de lá. É a parte onde eu guardo os brinquedos. Já tem umas caixas vazias aqui em cima. Porque eu não jogo nenhuma caixa fora. Daí eu aproveito tudo depois para fazer. Algum DIY né. Eu gosto de fazer muita coisa. Então eu guardo tudinho. Aí eu tenho três armários aqui. Olha. De madeira. Tenho aquele. Esse. E esse. Nesse primeiro armário aqui. Eu guardo alguns brinquedos. Olha. Aqui estão as mesas. Dos cenários. Aí embaixo tem máquina de lavar. Máquina de costura. Coisinhas do salão. Micro-ondas. Liquidificador. Aqui embaixo tem mais brinquedos. Aqui são coisinhas de mercado. Lá embaixo tem mais brinquedos. Esse é o primeiro armário. Aí aqui do lado tem outro armário. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui são as coisas de madeira. Todos os móveis que eu uso no quarto das bonecas. No quarto. Na sala. Isso aqui tudo eu compro em loja de festa. E eu uso nos cenários como móveis para o quarto. Tipo isso aqui. Fica sendo uma comodazinha. Um criado mudo. Então tudo eu comprei em loja de festa. Aí vou colocando tudo aqui. Tem várias coisas. Tem banco. Banquinho. Mesa. Olha. Tem muita coisa. Tem uns aqui que estão sem pintar. Que eu usei na festa junina. Aí ali embaixo tem caixinhas. Tem outra máquina de costura. A minha máquina antiga que está guardada. Lá embaixo tem maçareia. Almofadinhas. E tem um computador. E ali eu não sei o que é. Ah é uma porta. A porta que eu fiz. Uma porta preta. Então está guardada aqui. Aqui neste outro armário. Ficam as bonecas. Olha só. As Baby Alives estão todas aqui em cima. Tem algumas lá no balcão. Lá fora. No cenário. Então as Baby Alives ficam aqui. As menores. Aqui embaixo eu tenho as bonecas da Old Generation. Que são do outro canal. São quatro. E aqui eu tenho as bonecas maiores. Ficam aqui embaixo. Está faltando aqui a Olivia. Que está lá no outro cenário. E tem algumas coisinhas de brinquedo aqui também. Aí aqui eu guardo mais bagunça. As minhas placas do YouTube. Lá embaixo tem mais coisas de foto. Que estão guardadas aqui. Na porta eu coloquei todos os laços. Olha só. Todos os laços que eu uso nas bonecas. Eu pendurei isso aqui na porta. Para poder colocar. E fica fácil de eu ver. E aqui tem mais desse lado. Que aí fica mais fácil de encontrar. Quando eu quero pegar algum. Agora aqui no final. Tem essa caixa. Que é a caixa da minha máquina. Uma sacola cheia de bagunça. E aqui nas prateleiras. Ficam os brinquedos. Aqui embaixo são camas. São várias camas. Aqui tem um sofá. E uma cadeirinha de carro. Mas aqui é tudo cama. 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 Olha. São várias camas. Aí aqui em cima. Coloquei a escolinha. Que eu tirei lá do balcão. Tem os guarda-roupas. Tem outro ali. Tem outro mais ali atrás. Eu acho. Aqui tem outra cama. A cozinha que eu ensinei a fazer no canal. De Baby Alive. Aqui está a mesa. Com a geladeira e as cadeiras. Aí aqui embaixo tem a geladeira do canal Baby Alive. Outra geladeira, né? Outra cama. Outra cama. Aqui tem aquele negocinho de botar sapatos. Aqui uma bagunça. E aqui embaixo são algumas sacolas. E caixas vazias. Que eu falei. Eu guardo todas as caixas. Eu tenho bastante caixa para usar. Aqui nesses gaveteiros pequenos. Eu guardo coisinhas pequenas de Baby Alive. Opa. Estou até caindo coisas aqui. Aqui são joguinhos. Que ficam guardados aqui. Aqui são todos os óculos. Das bonecas. Aqui são as maquiagens. Esmaltes. Pentes. Fica tudo separado. Olha. Os eletrônicos. Computador. Câmera. Celular. Aí aqui são passaporte, carteira, dinheiro, passagem. Então fica tudo aqui. Aqui coisas de banho. Shampoo, creme dental, sabonete. E aqui também coisas de banheiro. Aqui coisas de salão. Aqui remedinhos. Coisas de termômetro, remédio. E aqui mais coisinhas de cabelo. Só que são pequenininhas. Olha. Aquelas pregadeirinhas menores. Então fica tudo separado. Tudo organizado. Aqui tem banheiras. Aqui essa cama aqui é do canal de Barbie. Aqui são coisas de clientes que estão aqui esperando para entregar. Deixa eu ver. Agora aqui na parte de cima tem mais brinquedos. Aqui tem uma mesa. Uma cadeira. O carro tá aqui. Aí tem mais brinquedo ali em cima. Aqui dentro tem material escolar. Aqui é negócio do mercadinho. Aqui tá a penteadeira da Baby Alive. E aqui são os armários dos cenários de Baby Alive que eu fiz de papelão. Olha só. Tem aquele ar rosa do quarto das meninas. Tem esse aqui do quarto dos meninos. Tem esse outro aqui. Esse aqui eu ensinei a fazer aqui no canal. Pra vocês poderem fazer também. E tem várias coisinhas aqui que eu uso no mercadinho. Que também fui eu que fiz de papelão. E lá em cima tem mais brinquedos. Olha só. Tem bolas. Tem uma cadeira do salão. O salão de beleza tá ali dentro. Aí aqui tem a piscina. Tá nessa caixa guardada. E lá é a caixa da cama da Beliche que eu comprei. Que também tá ali em cima. Aí como vocês puderam ver. É muita coisa. E eu consigo organizar tudo dessa maneira. Mandei fazer todo esse espaço com prateleiras. Pra poder colocar os brinquedos. Fica fácil de eu ver onde tá cada coisa. Pra quando eu precisar é só ir ali pegar. E depois quando eu não tiver usando. Vou lá e coloco de volta no lugar. Pra cá também. A parte que eu costuro. Que eu faço as minhas coisas. Aqui trabalho. E é esse o meu cenário gente. O meu estúdio. Que vocês tanto pediram pra ver. Olha só. É muita coisa né. E aqui eu passo a maior parte do meu tempo. Eu passo o dia inteiro aqui. Só desço pra almoçar. E quando dá 6 horas. Que eu libero o vídeo das 6 horas. Aí é a hora que eu desço. Pra ver televisão. Pra fazer alguma coisa lá embaixo. Pra jantar. E essas coisas. Então é isso amiguinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour. Pelo meu estúdio. Vocês pediram demais esse tour né. Pediram muito. Então eu resolvi vir gravar pra vocês. Se vocês gostaram. Deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Ah e não se esqueça também de me acompanhar nos meus outros canais. O link estão aqui embaixo. Os links né. Estão aqui embaixo. Tem o meu canal Glaucia Scioli. Tem o All Generation Dolls. E tem também o canal de Barbie. Que é o DIY for Dolls. Então lá no canal de Barbie também eu ensino a fazer várias coisas. Se você gostar de Barbie. Então passa lá. E se inscreva. Então é isso amiguinhos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.